Como vocês já devem estar sabendo, trata-se de uma das eleições mais disputadas na história dos Estados Unidos. Eu poderia dizer a mais disputada. No dia seguinte das eleições, o Trump despontou como favorito, contrariando as pesquisas que davam uma boa vantagem para Biden. Mas ao longo desses dias, foram chegando os votos por correio, os centros urbanos em geral foram dando mais votos para Joe Biden. Então nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Joe Biden está com 253 votos, 253 delegados. Para ser eleito presidente, ele precisa de 270 votos. O Joe Biden está à frente nos estados de Arizona, Nevada, está ganhando na Georgia, Georgia está sob recontagem. Mas a grande questão que aparece é a Pensilvânia. Porque a Pensilvânia tem 20 votos, estado do Joe Biden. E o Trump estava bastante na frente esses dias e virou. O Biden está na frente. Então, de acordo com os institutos de pesquisa, os analistas, é bem provável que Biden seja eleito presidente dos Estados Unidos. Bom, a primeira coisa é rapidamente tentar entender quem que votou no Biden. Então já se tem um perfil. Já havia apontado os centros urbanos. Quem votou no Trump é mais interior. Então, mesmo nos estados que o Trump ganhou, as cidades, na sua grande maioria, as grandes cidades, os centros urbanos, deram voto para Biden. Votou em Biden também aqueles que desaprovaram a atuação de Trump em relação à pandemia. votaram também em Biden aqueles que desaprovaram e desaprovam as políticas racistas daqueles apoiadores de Trump. Votaram também as pessoas que valorizam os direitos humanos, que têm preocupação com as mudanças climáticas e assim por diante. É esse o perfil. Há uma clara divisão do país. Mesmo o Biden ganhando, como é provável, ainda assim o país vai sair dividido. O Senado está praticamente empatado. Na Câmara dos Deputados, os democratas estão ligeiramente à frente. E o que é interessante é que as pessoas estão na rua. Mesmo as pessoas que apoiam a Biden para garantir o processo eleitoral. Como o Trump já havia dito, ele ia tentar fazer de tudo para reverter isso. E muita gente já começa a perguntar, e o que será do trumpismo? E o que será as relações com o Brasil? Bom, seu afilhado, ou seu assecla, seu seguidor, o presidente Bolsonaro, já deu aí uma declaração dizendo, bem, o Trump não é a pessoa mais importante no mundo. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como o Trump, não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo diz. A pessoa mais importante é Deus. Teremos uma questão interessante aqui. Será que os seguidores do Bolsonaro vão aceitar isso? Essa desvencilhar do seu padrinho, do seu chefe ideológico a se ver. E naquilo diz respeito às relações exteriores, eu acredito que teremos um grande impacto na questão do meio ambiente. Essa é uma questão que distingue claramente os democratas republicanos. Há outras questões que não, e o Biden é o centro-direita, o Biden é um moderado dentro do partido democrata. Portanto, o meio ambiente vai ser um tema muito importante. Teremos outros momentos para vir aqui conversar sobre essa questão dos Estados Unidos, Estados Unidos e Brasil, mas por ora é isso. É bem provável que Biden seja eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Um destaque para a sua vice, Kamala Harris, que teve um papel importantíssimo também nessa eleição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.